Quando tudo está perdido Quando enfrento o inimigo O meu socorro vem Elevo os meus olhos Ainda há esperança O meu socorro vem De Deus Já ouço o som Do exército dos céus Contra mim O mal não vai prevalecer Quando não posso caminhar E ainda tenho que lutar O meu socorro vem O meu socorro vem Quando minhas forças se vão E me levam ao chão O meu socorro vem O meu socorro vem O meu socorro vem Quando tudo está perdido Quando enfrento o inimigo O meu socorro vem Elevo os meus olhos Elevo os meus olhos O meu socorro vem 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 Elevo os meus olhos Ainda há esperança O meu socorro vem De Deus